Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, falando sobre o mercado de etanol, porque os preços dos etanóis, anidro e hidratado, têm registrado queda na safra 17-18, que começou oficialmente no dia 1º de abril no centro-sul do Brasil. Segundo os pesquisadores do CPEA, a queda média desde o início da safra é de 9% para os preços dos dois etanóis. Começamos os valores do etanol hidratado, os preços são apurados semanalmente pelo CPEA aqui em São Paulo. Na última semana houve uma leve alta em relação à semana anterior, só que mesmo assim os preços continuam baixos. Agora negociados em torno de R$ 1,35 por litro, enquanto na semana anterior o valor era de R$ 1,34 por litro. Já o preço do etanol anidro, aquele que é misturado à gasolina, teve mais uma queda na última semana, sendo a terceira semana seguida de baixa. O valor ficou em R$ 1,52 por litro. Segundo os pesquisadores do CPEA, os motivos dessas baixas é a demanda que está menos aquecida e também a necessidade das usinas de fazerem caixa. Então elas aumentam a oferta. Na semana passada era esperada uma demanda mais aquecida, justamente por conta do feriado, mas isso não aconteceu, por isso os preços continuam bem baixos. E aí